A vida da instrumentista Helena Meirelles, que morreu há três anos, estará de volta às telas de Campo Grande na próxima segunda-feira. O documentário Helena Meirelles, a dama da viola, rodado em Mato Grosso do Sul e lançado oficialmente em 2006, será exibido mais uma vez num projeto que tem a missão de aproximar o público no cinema nacional. Eu achei interessante que é um filme que homenageia a tradição do Mato Grosso do Sul, a pessoa da raiz de Mato Grosso do Sul. Eu achei muito bom, mostra bastante a cultura, o que ela conhecia da música, é excelente. Sou o professor Valdivino Gomes, da Escola Latino-Americana. Nós temos aí a parte histórica, a parte regional, a parte da arte, que tem que ser mais desenvolvida no Mato Grosso do Sul. Aí nós estaremos levando para os professores também de arte, a cultura regional, a história regional. Eu achei super interessante que a gente fica sabendo como se fez a história de uma pessoa que hoje é um ícone. E que bom que isso foi feito ainda enquanto ela estava entre a gente. E que hoje a história dela vai ser perpetuada também pelos nossos jovens, pela família. Uma mulher guerreira, ela foi uma mulher guerreira e batalhadora. E serve o desenho para as muitas mulheres de hoje em dia. Eu achei maravilhoso o documentário, acho que é um resgate da cultura, da moda de viola. Entrei na sala, quando eu olhei aquela sala cheia, me emocionei porque pensei, nossa, vamos prestigiar, né, porque é algo da nossa terra. Eu achei importante me tratar a Helena, que é um ícone da música regional. Essa história da Helena Meirelles me quer lembrar, assim, a história do meu pai, da minha infância, eu também vivi isso aí. Acho que é um excelente documentário. Eu adorei, tanto pela história da Helena Meirelles, que nós conhecemos aqui no estado do Mato Grosso do Sul, como também o que retratou do filme, que é um pouco toda essa questão cultural da fronteira. Mato Grosso do Sul Amém.